Pois falando sertanejo eu posso ser confundido Um abraço aí para o doutor Ricardo Pois é, estamos aqui com Ailton Ferreira Que está dando um show Bom demais Gostaria de mandar também um alô todo especial Com meu amigo Arlon Vito, lá de Brasília Isso E meu amigo Biguzinho do Forró Que está divulgando o nosso trabalho aí também E agora eu vou para lá Eu vou para lá Eu vou para o cabaré Vixe, você está medonho, vamos embora Eita Forrózão Chama Ô mulher ciumenta Eu não consigo tirar o carro da garagem Ela corre atrás, esconde a chave do portão Essa mulher gosta de uma baixaria E todo dia uma, uma confusão Eu não consigo entender essa mulher Tudo que faço não acredita em mim Eu saio pra rua, acho que eu tô enganando Traindo ela com a mulher do cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Ciume bobo do entio dessa mulher Se der bobeira eu vou dormir no cabaré O amanhecer um dia nos braços de outra mulher Você está pensando que eu vou pro cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Ciume bobo do entio dessa mulher Se der bobeira eu vou dormir no cabaré O amanhecer um dia nos braços de outra mulher Eu não consigo tirar o carro da garagem Ela corre atrás, esconde a chave do portão Essa mulher gosta de uma baixaria E todo dia uma, uma confusão Eu não consigo entender essa mulher Tudo que faço não acredita em mim Eu saio pra rua, acho que eu tô enganando Traindo ela com a mulher do cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Ciume bobo do entio dessa mulher Se der bobeira eu vou dormir no cabaré O amanhecer um dia nos braços de outra mulher Você está pensando que eu vou pro cabaré Você está pensando que eu vou pro cabaré Ciume bobo do entio dessa mulher Se der bobeira eu vou dormir no cabaré O amanhecer um dia nos braços de outra mulher Sua! Sua! Ailton Ferreira Rapaz, essa aí é? No Canta Sertão Bom demais, hein? Bom demais da conta Mas esse negócio com a Maraí é pegou É, rapaz É um problema Pois é Estamos chegando no finalzinho do nosso programa Mas ainda tem mais música, gente Obrigado mais uma vez Meu amigo Ailton Ferreira Vamos embora Solidão Obrigado E Eu quero lembrar o seguinte Vamos com Solidão agora A última canção do nosso programa de hoje E eu volto na semana que vem Com mais um Canta Sertão É claro